Bom dia, pessoal. Hoje eu entrei bem cedinho aqui, porque o nosso programa, essa semana, o programa Padre Pio passa a ser apresentado às 20 horas. Queria lembrar vocês disso. Hoje, dia 27 de novembro, festa de Nossa Senhora das Graças, um dia espetacular para se rezar muito, pedir graça à Nossa Senhora, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, enfim, nesse dia nós estamos também mudando um pouco nos nossos horários. E para você não ficar esperando o programa Padre Pio para saber o que nós estamos distribuindo no lugar da capelinha, eu vou aqui mostrar para vocês. Olha, é pequenininho, hein? E para você não ficar esperando o programa Padre Pio para saber o que nós estamos